Começa agora o programa de Marquinhos 55 e vai mudar a vida da gente. Marquinhos vai investir mais em habitação para a segurança e a qualidade de vida das famílias. A construção de 2.800 novas casas e apartamentos está garantida no plano de governo. Com mais programas habitacionais, Marquinhos vai atender outras 6 mil famílias e avançar ainda mais na regularização fundiária, como foi feito no Nova Esperança, onde famílias esperam por 30 anos e agora tem o projeto aprovado. 24 de abril de 2019, ele dá alegria, a dignidade ao meu povo. A tão sonhada e esperada regularização fundiária. Graças a Deus, Marquinhos teve um olhar especial para nós. E ele regularizou essa área, hoje nós temos o nosso título. E vamos avançar com a transformação nos bairros com pavimentação e obra completa. Rede de drenagem, esgoto, calçadas e iluminação de LED. Serão mais de 200 quilômetros de asfalto novo em todas as regiões. Marquinhos já tem recursos garantidos para mais 30 frentes de pavimentação. Na região do Nova Lima, todas as etapas vão superar o trajeto Campo Grande-Citrulândia. Tem obras começando agora no Nova Campo Grande e já chegando ao Rita Vieira, Parque Dallas, Oliveira e muitos outros bairros. Ele asfaltou vários bairros. Vida Nova era um lugar feio. Iguatemi Nova Lima era um lugar que ninguém andava quando chovia. Nem de a pé, nem de carro, nem de bicicleta, nada. E hoje está tudo asfaltadinho, as lâmpadas tudo de LED. É um bairro lindo, maravilhoso. Vamos avançar com o maior programa de recuperação de ruas e avenidas. O que nunca foi feito antes. Recapeamento de mais de 80 quadros no centro. Revitalizando também a região da antiga rodoviária. Vamos recuperar o asfalto de todas as vias, dos corredores exclusivos de ônibus e ruas de tráfego intenso nos bairros da nossa cidade. Novas ligações entre regiões, o que facilitará o acesso aos bairros. O novo acesso às Moreninhas com pista duplicada, ligando Rita Vieira à Avenida Gurimarques. A ligação do Santo Emílio e São Conrado ao Polo Empresarial Oeste. E o recapeamento e modernização da Avenida Duque de Caxias entre o aeroporto e o núcleo industrial. Vamos, Campo Grande! Vamos seguir juntos para avançar e fazer mais. Vote 55! Por que nós vamos aventurar no momento que se nós estamos ganhando o jogo, mexer no time? O povo pensa aí, ó. 5x5, gente! Termina aqui o programa Marquinhos Trad, 55!